DJ J.V. do SG, pô Aê, é ele que comando o puteiro, tá ligado? Vem pra rua da água pra sarra na Glock Ou sarra na tropa que tá de 40 Quer dar pra todos, da boca Será que você aguenta? Na rua da Ragoló Evergrande Se você foi da boca contigo ela trepa Na rua da Ragoló Evergrande Se você foi da boca contigo ela trepa Na rua da Ragoló Evergrande Se você foi da boca contigo ela trepa Ela trepa, ela trepa, ela trepa Se tu porta a Glock no baile Quer dar pra todos, da boca Será que você aguenta? Ela trepa, ela trepa, ela trepa Se tu porta a Glock no baile Ela trepa, ela trepa, ela trepa Se tu porta a Glock no baile Ela trepa, 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 trepa Quer dar pra todos, da boca Será que você aguenta? Na rua da Ragoló Evergrande Se você foi da boca contigo ela trepa Na rua da Ragoló Evergrande, se você foi da boca contigo ela trepa Ela trepa, ela trepa, ela trepa, se tu porta a glock no baile ela trepa Dá certo se vai novinha Tá certinha mole Tu tá no baile do serrão, tu tá no baile da igrejinha Dá certo se vai novinha Tu tá no baile da igrejinha Dá certo se vai novinha Tu tá no baile do serrão Bem passeia vem Bem passeia vem Bem passeia vem Bem passeia atrás de vara Bem passeia vem Bem passeia vem Bem passeia vem Elas fode cu de raça Na rua da Ragoló Evergrande, se você foi da boca contigo ela trepa Na rua da Ragoló Evergrande, se você foi da boca contigo ela trepa Na rua da Ragoló Evergrande, se você foi da boca contigo ela trepa Ela trepa, ela trepa, ela trepa, se tu porta a glock no baile ela trepa Naquele pique de putaria acima da média, tá ligado? Aí JV É a tropa da Dalama Edvaldo Rei, caralho Bem passeia vem Bem passeia vem Bem passeia vem Bem passeia vem